Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma receita deliciosa, perfeita para os dias frios que está fazendo. Chocolate quente, cremoso e que pasmem, não vai amido de milho. Então, se você quer aprender essa receita, fica de olho que os ingredientes são super fáceis e em 20 minutinhos fica pronto. Você vai precisar de 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, a gente já vai colocando tudo ali na panela. Meia caixinha de leite condensado e chocolate em pó, eu vou usar o 70% cacau, tá? E eu coloquei duas colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó. Uma colher de sopa de leite em pó. E agora é só misturar muito bem tudo isso aí. Mistura, mistura bem. Dá uma misturada antes de ligar o fogo, tá? Aí eu liguei o fogo, continuei misturando. Aí agora eu acrescentei 200 gramas de chocolate picado. E esse que eu estou usando é meio amargo, porque aqui em casa ninguém gosta de chocolate quente muito doce, tá? Se você gosta mais docinho, pode colocar o leite, mas eu acho que ele já fica bem doce, colocando o leite condensado e essa quantidade de chocolate. Aí você vai mexer até levantar a fervura. Ó, quando ele levantar a fervura, como tá aqui, você aguarda 20 minutinhos mexendo e pode desligar o fogo que tá pronto, gente. Ele vai engrossando conforme vai esfriando e fica muito cremoso. Fica perfeito, delicioso. O cheiro que fica na casa, então, incrível. Olha a textura que fica esse chocolate quente, gente. Parece chocolate quente de cafeteria. Então, o vídeo é esse. Me conta aqui se você gostou. Se fizer essa receita, não esqueça de me marcar, tá? Deixa o joinha pra ajudar no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!